Programa No Mundo do Samba, o samba ao vivo e a cores pela internet, sob comando de Raul Machado, o comunicador, todos os sábados a partir das 16h30, na Just TV. O grito forte dos palmares, que correu terra, o sol de mar, influenciando a polícia, sempre valeu. Hoje é o Vila Equisoma, que é uma turquinha de dança, jambu e maracatu, vem menininha pra dançar o cachambu, vem menininha pra dançar o cachambu. Ô, 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 ô,не da mina, a Patacaba não se deixa escravizar. Ô, 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 Bentina, uma glória, um partido popular. Sacerdote é minha praça, convocando toda a massa, esta gente que com graça, vende de toda a minha massa, com a mesma emoção. É só que sombra a nossa constituição É só que sombra a nossa constituição Que magia É só a gente um museu de chá Tem a força da cultura Tem a arte e a bravura E um bom jogo de cintura Pra agradecer os ideais E a beleza pura dos instituais Tem a lua de luanda Para iluminar a lua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se mistura Vem a lua de luanda Para iluminar a lua Nossa sede é nossa sede De que o apartado se mistura Valeu Valeu zumbi Valeu preto joia Valeu crovispe É isso aí Valeu Raul Está no mundo do samba ao vivo Na tela do seu computador E você que está comprando no sábado Já pode participar com a gente Mandar o seu recado, interagir Você que está vendo ao longo da semana Todo sábado, quatro e meia da tarde Temos um encontro marcado aqui na Just TV E hoje, programa especial Contagem regressiva Menos de um mês para o carnaval Faltando semanas Aqui no estúdio Pode mostrar de novo Pode mostrar a câmera aberta Dois grandes Dois monstros Dois grandes intérpretes Do carnaval brasileiro Preto joia, clóvispe, tatuapé Mocidade alegre com a gente hoje E a bateria nota mil Nosso querido mestre tornado Mostra o mestre tornado ali Olha só o mestre tornado Grande mestre de bateria da Rosas de Ouro Que hoje trouxe a sua bateria Do tornado samba show Que faz show aí para o Brasil todo Em vários eventos Ele vai participar com a gente hoje Arruma dois dinheiros É verdade Preto joia Obrigado pelo carinho da presença Maravilha Melhor agora Direito É um prazer maravilhoso estar com você Mais uma vez Participando Dessa festa maravilhosa Antecedendo o carnaval, né E esse programa maravilhoso A gente está com esse Meu pupilo aqui Com o Crovispe Né Maravilhoso Gente boa Bom caráter Bom cantor É um grande profissional Isso é muito importante É isso aí, Raul Tamo junto Me sinto lisonjeado Onde cantei com o Preto Joia Na Imperatriz Vários anos Meu professor Aprendi com o Preto Joia Que carro de som Coral É para cantar igualzinho Coral de igreja Não tem como errar E eu levo isso a vida toda Tem outros grandes intérpretes No Rio de Janeiro Que também me ajudaram Me ensinaram muito Como o Davi do Pandeiro Que foi que eu cantei Na Tupi de Beja de Pina Estou muito feliz Estar numa cidade alegre Uma escola de samba Que a comunidade me acolheu O carnaval de São Paulo Na minha visão Tem um crescimento maravilhoso Estrondoso Eu me sinto muito feliz Fazendo parte dessa festa E principalmente estar aqui Programa Raul Machado No Mundo de Samba Clóvis que é um dos grandes Incentivadores do nosso trabalho Eu contei para ele Que no comecinho do programa Eu fiquei muito feliz Quando em uma entrevista Uma externa Que nós estávamos fazendo Ele veio comentar com a gente Que ele era internauta Do programa Então eu fiquei muito emocionado E estou feliz De ter você aqui com a gente Hoje tem ensaio técnico No AIMB Daqui a pouquinho lá né Estou correndo para lá Eu e Liliane Silva Boa tarde Salve salve Já tem uma pergunta sua Já na abertura Salve salve galera Muito bom estar de novo Todo mundo junto Todo mundo curtindo Preparando para o carnaval Meu amigo Eu vou dizer uma coisa Para você Olha aqui Olha Mestre Tornado Preto Joia Clóvis P Arrepia E tem outras pessoas Que estão aqui também Que eu vou pedir Para que eles ajudem A gente a apresentar Mas você quer falar Alguma coisa Do carnaval do Rio Muitos internautas do Rio Assistem a gente Aproveitar que a gente tem Esses dois monstros sagrados Do carnaval do Rio de Janeiro E dizer o seguinte Meu coração Ficou desse tamanhinho Quando eu vi na televisão Aqueles barracões pegando fogo Eu confesso Confesso a vocês Que me deu um nó na garganta E falei Meu Deus do céu Que isso nunca aconteça Na minha escola Porque eu acho que Se acontecer o infarto Para ninguém né Se acontecer o infarto Aí Pergunto a vocês Como é que ficou O coração de vocês Nessa hora Eu acho que na verdade Não só o nosso coração Mas como o coração De todos os sambistas Até aqueles que não são sambistas Quando viram aquela cena Acho que ficaram Muito transtornados Imagino os componentes A direção daquelas escolas Como ficaram Eu acho que É um momento de Reflexão né Um momento de ajudar Aquelas três escolas né Portela, Grande Rio E União da Ilha Já estão sendo ajudadas Por outras co-irmães E com certeza Irão participar do carnaval Né De repente não terão O julgamento né Dos quesitos Porque lá no Rio de Janeiro Não terá descenso né Só subirá uma escola E no carnaval seguinte Descerá duas Mas creio que Essas três escolas Também farão um grande carnaval Grandes carnavais E se Deus quiser Vai dar tudo certo No carnaval lá do Rio de Janeiro Além da A maior tristeza Não só Pela perda Do brilho Da própria escola Por exemplo A Grande Rio E a União da Ilha E a União da Ilha Portela São escolas que disputam Título todos os anos né Então elas perderam A oportunidade Que elas ficaram 360 dias Que os outros cinco São praticamente o carnaval De disputar o título Foi uma decisão maravilhosa Aliás O Rio de Janeiro Ele sempre se preocupa Com o todo Com a festa no todo Uma decisão maravilhosa De eles não participarem Do concurso Com notas E não descer ninguém Mas é muito triste Para você Que trabalha o ano todo Sabe que você pode ganhar Que você pode disputar E não poder disputar Essa com certeza É a maior perda Que esses componentes Que esses diretores Estão sentindo nesse momento Vamos falar de alegria Com a batucada Nota mil Do mestre Tornado Daqui a pouquinho Eu vou conversar Com todo mundo aí Vou pegar o boa tarde Do mestre Tornado Para a gente Cantar Em nome da alegria E da emoção Esse hino maravilhoso Presidente Solange Um abraço para você Toda a comunidade Do Limão Mocidade Alegre Quero que você apresente Ela que também Eu estou realizando Hoje um sonho Eu como apresentador Realizo sonhos Eu sempre quis ter Essa grande mulher E olha só A gente só vê homem Trocando o cavaquinho Né Silvia E quando a gente observa O charme A simpatia Que ela tem E acima de tudo O talento De uma grande Cavaquinista Estou certo? Correto? E ela está aqui Com a gente hoje Clóvis, apresenta você Faça as honras da casa Mocidade Alegre Liliane É tipo exportação Ano que vem Vai tocar Numa grande escola De São Paulo Rio de Janeiro Que já Um cantor Que veio aqui Já falou isso pra mim E a gente vai acertar isso Uma grande levada Já está escutando aí Meu professor É Mas não quero nenhum Quero só o talento dela Levar ela é mole Quero ver me levar E a Liliane Um dos grandes Grandes musicistas Aqui de São Paulo Do carnaval Né cara E a gente fica feliz Em ter na minha escola A Mocidade Alegre Um talento desse Entendeu? Os internautas até dizem Agora eu sei Por que o Clóvis fala Sorria Cavaco Sorria Cavaco Olha o charme Não Você já vem do Rio de Janeiro E quem está mandando um abraço Para você É o Celso Carpinete Nosso parceiro do site Rota do Samba Está acompanhando Mandando um abraço Para todo mundo Especial para você Pelo belo trabalho Na escola Bonecos e Cobiçados Lá de Guaratinguetá Está todo mundo te vendo Manda um abraço Para toda aquela família Alô Pio Guaratinguetá Está vendo? A verde e rosa de Guará Vamos de Mocidade, então? Vamos de Mocidade Alegre Daquele jeito Mocidade Alegre É a escola do meu coração Lá vem ela Para dejumbrar a passarela Mocidade Alegre É a escola do meu coração Oh, 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 oh Abram alas que a mocidade chegou Oh, 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 oh Abram alas que a mocidade chegou Por ti darei a minha vida A escola querida Sempre orrarei a luz do seu pavilhão Ah, já foram tantos carnavais Ah, são tantos bombas imortais Tu és orgulho do sambista nessa jornada Lugar onde o samba fez a sua morada Sempre te amar Deixa quem quiser falar Já sei que meu peito irradia Quando eu ouço minha bateria E vejo o povo cantando Chegou a nova campeã Lá vem ela Já vejo um praia passarela Mocidade Alegre A escola do meu coração Lá vem ela Pra dejumbrar a passarela Mocidade Alegre A escola do meu coração É Mocidade Alegre Pessoal que tá aqui no estúdio Pode aplaudir a mocidade daqui a pouquinho Obrigado Tem um monte de surpresa, né, Silva, nesse programa Você não sabe que eu vou aprontar Você vai buscar já? Eu vou sair do estúdio Eu vou sair do estúdio Dá licença, eu volto já Vai lá Enquanto o Silva vai buscar uma das surpresas Omar, posso dar o recado do Calado agora? Porque o Calado tá acompanhando nossos programas Toda semana que eu dou uma dica pra você, internauta Que quer fazer sua camiseta personalizada Camiseta, agasalho, vestido, baby look Abadá, roupa esportiva Você que tem a sua ala em escola de samba Quer fazer a sua camiseta personalizada Com desenho e modelo exclusivo De acordo com a quantidade que você precisa Apoio Calado é a solução Na tela do seu computador O telefone 11 São Paulo 7806-9509 Você vai ligar Vai fazer o seu orçamento E aí, nesse vídeo Exemplo de algumas camisetas Da escola de samba Camisa verde e branco Você pode ter a quantidade De camisetas que você precisa Com variedade E personalização Pensou em ótimas condições De confecção de camisetas Com excelentes condições de pagamento Apoio Calado é a solução Você pode também mandar o seu e-mail GD-calado Arroba Hotmail.com Faça o seu orçamento Já Aqui no Mundo do Samba O Silva não voltou ainda Enquanto ele não voltou Que ele foi buscar Uma das surpresas Para a gente Omar Eu quero dar o recado Da Isa Que também Todo final de semana Eu tenho um grande Um grande prazer imenso De anunciar Que essa empresa Que fabrica instrumentos De percussão Há mais de 60 anos Com uma linha completa Para samba Pagode Choro Com qualidade E tradição Em seus produtos Você pode obter Todas as informações Da linha de instrumentos Da Isa Através do site isomusical.com.br Ou então através Do telefone 3797-0100 3797-0100 Inclusive no final 29 3797-0129 Você pede para falar Com o Alex Diga que ouviu esse recado Aqui no mundo do samba Se a tua escola Está precisando Renovar aí Alguns instrumentos Enfim Diga que Ou você ouviu Esse recado Em nosso programa E você Ganhará descontos Especiais E também Vai ter Ciência de todos Os preços especiais Que a ISO Instrumentos Oferece para você Pensou em instrumentos Musicais ISO musical Nota 10 Em instrumentos Para você Voltando aqui Para o estúdio Silva, cadê? Não, agora É só a sua voz Da consciência Voz da consciência Não está pronto ainda Fica aí que daqui a pouco Eu chego Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir mais Podemos fazer mais um Clóvis Porque o Clóvis Daqui a pouquinho Ele vai para a EMB Rapaziada Tatua Péu Preto Joy Vai continuar com a gente Na segunda parte Vamos fazer mais um Da mocidade então? Vamos, vamos Vamos lá então Daquele jeito Vamos lá É mais uma emoção Batendo forte no meu peito Eu sou morado e não tem jeito Faz pulsar o coração O sonho de ser campeão É mais uma emoção Batendo forte no meu peito Eu sou morado e não tem jeito Faz pulsar o coração O sonho de ser campeão Chegou, mocidade, um grande dia Avante, nossa família Que traz a chama da razão E faz brilhar nessa avenida A luz que ilumina cada ser É a fonte do saber Na religião Mistério e segredo É o coração O renascimento Desperta a ciência Fazendo o homem conhecer Sua própria existência Maquina da vida eu sou Com saúde e mais amor Quem doa Renova a vida em outro ser Seu vítimo puro Que te faz viver Maquina da vida eu sou Com saúde e mais amor Quem doa Renova a vida em outro ser Seu vítimo puro Que te faz viver Entre tantas emoções Amores revela Cenário de paixões Renamorados ao luar O cupido me fechou Gostoso é o amor Materno, puro e eterno Pra me acalentar Sou inspiração O grito de gol No ar São tantos Sambistas Imortais Inesquecíveis Cada paz Por que darei A minha vida Escola querida É mais uma emoção Batendo fonte No meu peito Eu sou morado E não tem jeito Faz pulsar o coração O sonho de ser campeão É mais uma emoção Batendo forte no meu peito Eu sou morado E não tem jeito Faz pulsar o coração O sonho de ser campeão Mocidade alegre Pode aplaudir Gente O nosso auditório Improvisado aqui No Mundo do Samba Enquanto o Silva Vai posicionar A surpresa da mocidade À frente da bateria Tornado Samba Show Eu quero A câmera tá em você A câmera tá em mim Deixa a câmera em mim Sem que ninguém me veja Sem que ninguém me veja É o seguinte Filma, fica quietinho Se você não tá em cena Fica quietinho Deixa eu dar o meu recado Fica quietinho Deixa ela aí Deixa, vem pra cá Fica aqui, pronto É o seguinte Quanto tempo temos, produção? Pra acabar esse bloco? Tá acabando já Eu quero antes de passar Pro Clóvis P Pra gente falar da mocidade de 2011 Saber dos dois Tá? A pergunta do Rodrigo Admira muito o trabalho de vocês Aí de São Paulo Quer saber como que vocês fazem Pra manter essa exuberância Com a voz Mesmo com muitos ensaios Faltando poucos dias Pro carnaval Tem algum segredo Que vocês utilizam Pra manter sempre Esse pique sempre? Preto Jó e Clóvis P Respondendo Ao Rodrigo de São Paulo Fala aí Clóvis Depois eu respondo Bom, eu faço uma técnica de voz Já há 11 anos Com o Chico Donadone No Rio de Janeiro Mas o segredo de tudo Mesmo pra qualquer cantor É dormir Tem que dormir Descansar a voz Fala pouco Quem fala pouco Erra menos Esse é o maior segredo Mas eu faço técnica de voz Pra apurar Quem não tem muito agudo Com a técnica consegue Com a técnica consegue apurar Um pouco do agudo Quem não tem grave Isso é um trabalho de exercício E a gente vai fazendo Fazendo diariamente Vai conseguindo Mas o segredo de tudo É o sono Não é meu compadre? Com certeza O segredo é o sono É o descanso É chegar Na semana do carnaval Não exagerar Não exagerar Descansar bastante Tomar água da moringa E aí Tudo dá certo E aquilo que o Clóvis falou Essa técnica que ele faz De voz Já há 11 anos Com o Chico Donadone É muito importante Eu também costumo fazer Meus exercícios vocais Antes do desfile Mas o maior segredo mesmo É o descanso mesmo É você evitar Atender muito o telefone Falar muito alto Gritar e tal E o resto é Entregar a Deus E Pé na estrada Pé em Deus e pé na tal É o seguinte Nós temos aqui um quadro novo No programa Eu trouxe a surpresa e você Trouxe agora Deixa comigo Antes da gente fechar esse bloco Com o Samba da Mocidade 2011 Já agradecendo o Clóvis Pé Que mais tarde Eu que te agradeço Estaremos lá Cobrindo o ensaio técnico Quadro Musas do Samba Nós estamos aqui escolhendo Algumas musas Das escolas de samba Que verdadeiramente Representam As suas comunidades E a musa de hoje Só um pedacinho Para você tentar descobrir Qual é a musa da mocidade Primeiro take dela Silva Quem será que é essa musa da mocidade? Ah meu Deus Não sei né Vamos fazer o seguinte Quem será que é? Vai subindo, subindo Quando eu falar para você para E o nome dela é Pode parar Solta o vídeo dela aí Omar O vídeo da musa do samba Dessa semana é Eu não vou falar não Assiste aí Daqui a pouco a gente volta Eu não vou falar não 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 Legenda Adriana Zanotto 23 anos de idade, musa da Mocidade Alegre, seu primeiro contato com o Carnaval aconteceu quando ela tinha 3 anos de idade, quando a sua mãe levou ela já para uma quadra de escola de samba, que na verdade era um bloco, na época Mancha Verde ainda era bloco do Carnaval de São Paulo. Sempre admirou muito a Mocidade Alegre, começou a frequentar a quadra da escola em 2005, posteriormente foi convidada para integrar o famoso e importante grupo Miss de Nação e começou então a ficar bastante conhecida no mundo do samba, representando a Mocidade Alegre na avenida, na quadra e em diversas apresentações da escola. Conosco, Priscila Araújo. Estou feliz de receber você aqui com a gente. Os internautas, ah, eu queria ver o vídeo todo. Você vai acompanhar na íntegra através do nosso site, Programa no Mundo do Samba.com.br. Quando acabar você assiste e tem lá esse vídeo completo. Priscila, obrigado pelo carinho da presença. Primeiro por aceitar fazer parte do nosso quadro e segundo por participar do nosso programa. Obrigada a você pelo carinho. Para mim é uma oportunidade boa. Vim aqui, que você tanto me chamou e eu não vim. Nunca dava certo, né? Nunca dava certo. Ainda bem que deu certo hoje, né? Então, deixa uma mensagem para a sua comunidade, para a Mocidade Alegre, a comunidade que você ama tanto. Admiro o teu trabalho e hoje tem ensaio técnico. Aproveita para convidar o público. É isso aí, gente. A gente tem ensaio técnico. Estou esperando todo mundo lá. A comunidade de Mocidade Alegre é uma comunidade muito fervorosa, né? Então, vamos lá, gente. Mostrar o que é ser a Mocidade Alegre. A gente termina essa primeira parte do programa. Só diz para a gente o horário lá na Avenida. Horário a partir das? 8 horas. A partir das 20 horas hoje. Terminou o programa, você vai para lá. Clóvis, quero agradecer você. Preto Jóia, continua com a gente, hein? Continua com a gente, Clóvis. De coração, muito obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Que a gente sabe da dificuldade que é para fazer um programa de samba hoje. Eu acho que São Paulo é carente disso. Tinha que ter muito mais programas. E você está de parabéns pela condução desse programa aí. Sempre no Carnaval. Sempre que eu puder, eu estarei aqui, com certeza. A Mocidade Alegre brigando mais uma vez pelo título. Eu vou deixar agora com quem entende do assunto. Com o Mestre Tornado, que hoje é o Tornado Samba Show, está aqui. Vai fazer a batucada para você sambar. E agora vamos terminar como se fosse na Avenida, com um grito de guerra e tudo. Combinado? Está vendo? E você, internauta, fique ligado. Daqui a pouquinho tem a segunda parte. Vamos lá, Mocidade Alegre! No mundo do samba, é só alegria. Mocidade Alegre, sorria, cavaco, sorria. Quem é da morada é mais feliz, tem amor no coração. No samba eu sou a campeã de emoções, delirante é o carrossel das ilusões. Quem é, quem é, quem é da morada é mais feliz, tem amor no coração. No samba eu sou a campeã de emoções, delirante é o carrossel das ilusões. Oh, meu pavilhão, orgulho e fascinação. Acontece nossa família, nessa viagem de encanto e sedução. Gostoso é ser criança, guarda uma lembrança. Do universo infantil, dela encantada, é doce a ilusão. Onde aventuras ganham vida, dando asas à imaginação. Tem magia, vamos lá, tem magia no ar, incrível. Quem vai desde andar, abra cadavrão. Procure entender, fantástico, é iludir você. Tem magia, vamos lá. Tem magia no ar, incrível. Quem vai desde andar, abra cadavrão. Procure entender, fantástico, é iludir você. Iluminado, é o artista em toda forma de expressão. Na tela do cinema, efeitos visuais, transmitem sensações tridimensionais. É arte ou será ilusão? Vem ser no mistério, iludindo o olhar. E assim, segue a humanidade a procurar O mundo ideal, seu Shangri-La. Na vida é preciso delirar. Alegre desfila a paixão, no paraíso da minha ilusão. São moço da arte, força, raça e união. Quem é, quem é, quem é da morada é mais feliz. Tem amor no coração, no samba eu sou a campeã de emoções. Delirante é o campo a céu, vai se ilusões. Quem é, quem é, quem é da morada é mais feliz. Tem amor no coração, no samba eu sou a campeã de emoções. Delirante é o campo a céu, vai se ilusões. No mundo do samba o campeão, nas ilusões. Valeu, valeu, valeu. Todos os sábados a partir das 16h30 na Just TV.